Aquela noite estava mal, Problema emocional, Não ia nem sair, Queria me esquecer, Depois do que sofri, Bom te conhecer, Teu sorriso conseguiu, Alegrar meu coração, Logo que a gente se viu, Rolou uma emoção, Vi que todo mundo tem, Em algum lugar alguém, Que tá vindo por aí, Quando menos te esperar, Vem se amando devagar, E diz assim, Estava te esperando amor, Muito prazer, Esqueço o que passou, Eu, Vim te dar felicidade, Vim te amar de verdade, O passado não vale mais, Nada, Me amarrei, De graça, Quero te amar e dizer, Eu amo você, Ah, Aquela noite estava mal, Problema emocional, Não ia nem sair, Queria me esquecer, Queria me esquecer, Depois do que sofri, Bom te conhecer, Teu sorriso conseguiu, Alegrar meu coração, Logo que a gente se viu, Rolou uma emoção, Vi que todo mundo tem, Tem algum lugar alguém, Que tá vindo por aí, Quando menos te esperar, Vem se amando devagar, E diz assim, Estava te esperando amor, Muito prazer, Esqueço o que passou, Eu, Vim te dar felicidade, Vim te amar de verdade, O passado não vale mais, Nada, Me amarrei, De graça, Vim te amar e dizer, Eu amo você, Estava te esperando amor, Muito prazer, Esqueço o que passou, Eu, Vim te dar felicidade, Vim te amar de verdade, O passado não vale mais, Nada, Me amarrei, De graça, Quero te amar e dizer, Eu amo você, Estava te esperando amor, Eu, Estava te esperando amor, Muito prazer, Esqueço o que passou, Eu, Vim te dar felicidade, Vim te amar de verdade, O passado não vale mais, Nada, Me amarei, De graça, Quero te amar e dizer, Eu amo você, Eu, Obrigado.